oi gente voltei vou fazer uma receitinha deliciosa com apenas 2 ingredientes que fica uma delícia para substituir o pão do café da manhã eu tenho aqui cinco bananas as minhas bananas são prata eu tô usando cinco porque elas são bem pequenas vou amassar bem aqui amassei aqui e agora eu vou colocar aqui farinha lá tá gente até dar o ponto eu vou colocar os poucos até dar o ponto aqui que eu quero eu tô usando essa farinha láctea aqui tá mas se vocês não quiserem usar farinha láctea vocês pode estar usando também flocão de arroz pode usar farinha de arroz farinha de aveia a farinha da preferência de vocês tá amassei bem aqui ficou assim nesse ponto aqui ó agora eu vou pegar aqui uma forma eu untei ela vou pegar um pouco assim com a colher e vou colocar aqui na forma se vocês quiserem vocês pode fazer na frigideira também tá que dá super certo também eu terminei de fazer todos vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e já volto com todos prontinhos já ficaram prontos olha só gente que delícia fica douradinho assim e por cima fica assim tá por baixo fica desse jeito aqui olha só que delícia hum gente fica delicioso muito gostoso bom demais olha só que delícia tudo de bom com cafezinho se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo